E a pregação com o meu testemunho. Porque quando vocês me veem aqui, pregando, falando, cantando, nas redes sociais, quem me acompanha de casa, acha que a minha vida foi assim. Começou já uma beleza, já nasci de batida, rezando em línguas. Não, não foi assim. Primeiro que estou aqui por milagre de Deus. Porque mamãe namorou com meu pai durante quatro anos. E quando estavam prestes a casar, mamãe descobriu que meu pai tinha uma outra mulher nas mesmas condições que ela. Então o papai disse para a mamãe, faça um aborto. E mamãe foi fazer o aborto. Tomou vacina, tomou garrafada, tomou buchinha do norte, tomou canela em pau. Mas nada acontecia com a criança. Porque o que Deus escreve, o homem não rabisca e o diabo não apaga. Tomou. Injeção, garrafada, tudo que vocês possam imaginar. E nada acontecia com a criança. Por quê? Porque eu tinha que estar aqui no dia 25 de março de 2023, dizendo para você que o justo vive pela fé. Bom, já que nada acontecia com a criança. Quando o médico descobriu que mamãe foi, depois de ser descoberta, porque mamãe escondeu a gravidez até o sexto mês. Até o sexto mês, mamãe usava roupa larga, cinta, para ninguém desconfiar que ela estava grávida. Mas um dia a vovó entrou no quarto e descobriu. E quando mamãe foi fazer acompanhamento médico, e o médico soube do que mamãe tinha feito, o médico disse, essa criança não vai nascer normal. Eu acho que eu sou mais ou menos. Essa criança não vai nascer normal. Ela vai nascer cheia de defeitos, porque você estragou todo o desenvolvimento dela. Então, aquele sentimento de expulsar o feto, se transformou num sentimento de autoproteção. E o sentimento de culpa que mamãe carregava, fez com que ela fosse uma superprotetora. Então, mamãe não deixava eu fazer nada. Mamãe, tudo que eu fazia tinha que ser de acordo com mamãe. E mamãe pegou uma raiva de quem? Quem que deixou a criança nascer? Vocês estão comigo ou morreram? Quem que deixou a criança nascer? Então, mamãe pegou uma aversão de? Então, eu pedia para ir para a igreja, a mamãe falava, não, vai para a igreja não, você tem que estudar, porque igreja não vai encher sua barriga. Não vai para a igreja não. Tanto que eu fui aprender a rezar com a minha avó. Eu sou fruto de uma novena de Natal, na casa de vovó, que por ser analfabeta, falou para as pessoas que iam fazer a novena, só deixo fazer a novena em casa, se o meu neto que sabe ler estiver junto. Quem era o neto? E naquela novena de Natal, vendo aquelas mulheres, aquele bando de senhorinhas, estão vivas hoje, Dona Ana, Dona Rosa, Thaís, deve estar assistindo TV. Elas ficavam com as bolinhas, bolinha subia, bolinha descia, e eu encantado com aquilo, que eu amava bolinha de gude, eu encantado com aquilo, era a bolinha que subia, a bolinha que descia, eu fiquei assim, eu olhava aquilo, eu falava, o que que é isso? E no final, elas me entregaram, e disseram, você sabe o que é isso? Eu falei, não, não sei, eu falei, é o terço, e você vai rezar todos os dias, quando você precisar de alguma coisa, de Jesus, você vai rezar todos os dias, eu falei, mas eu não sei rezar como vocês rezam, ele falou, não tem problema, você vai guardar isso, na bola grande, você reza Pai Nosso, na bola pequena, você reza Ave Maria, e eu fiquei com o meu tercinho, e eu rezava todo dia, só que em casa, não tinha lugar para rezar, porque nós somos pobres, a nossa casa, era uma casa pequena, então era o quarto, de papai e de mamãe, a cozinha, um banheiro, e um cômodo grande, que a gente dividia com guarda roupa, para fazer o quarto e a sala, já viram isso? Dividir cômodo com móvel, é um luxo gente, drywall é para fraco, então não tinha lugar de rezar em casa, porque a casa era muito pequena, então o que eu fazia? Eu subia na laje, eu ia lá para a laje, e lá no final da laje, eu sentava, eu moro, minha família mora em Caieiras, eu moro em Caieiras, e Caieiras é conhecido como a cidade dos eucalipais, por causa da fábrica de papel melhoramentos, e eu ficava olhando aqueles eucaliptos, foi minha primeira assembleia, ali eu cantava para os eucaliptos, eu pregava para os eucaliptos, nove anos de idade, aí eu ouvi falar de um tal de canção nova, e aí ganhei um cassete, de uma pessoa chamada na época, Padre Jonas Abib, mas se é para ele, pode ser bem melhor, nós te amamos Padre Jonas, e eu ouvi aquele cassete, e era uma briga em casa, porque mamãe não queria que eu fosse para a igreja, e ia para a missa escondido, como a gente assistia muito filme, mamãe sempre gostou muito de TV, então eu ia dormir muito tarde no sábado, acordava tarde no domingo, então eu descobri que tinha a missa das sete, eu falei, é nessa que eu vou, então eu acordava mais cedo escondido, pegava minha roupinha de missa, saia de ponta de pé, participava da missa escondida, e voltava, passava na padaria, já comprava o pão, porque quando mamãe acordasse, o café já estava pronto, o pão na mesa, ela nem ia desconfiar que eu tinha ido na missa, e assim foi, meu pai sempre teve problema com álcool, só que nunca foi uma pessoa violenta, só que quem convive com alguém com álcool, sabe que você não tem uma pessoa inteira do seu lado, você tem uma pessoa pela metade, porque ela é uma sem beber, e depois que bebe, você não pode mais contar com ela para muita coisa, e assim era a minha vida, subia na laje, rezava escondido, descia, mas descia feliz, depois quando eu fui saber, que era no andar de cima, que as coisas aconteciam, eu entendi porque Deus me levou para a laje, que era no andar de cima, que a glória acontece, e assim foi, e todos os dias eu rezava, Senhor salva a minha família, porque eu ouvi uma palavra que disse, se você acreditar, se você crer, se você tiver fé no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua? então eu dizia, se eles não acreditarem, não tem problema, eu vou acreditar por eles, porque se eu acreditar e for fiel, eu vou levar minha família toda para o céu, e assim foi, com 14, 15 anos, eu percebi que Deus queria algo a mais de mim, só que eu não entendi o que era, eu achava que era ser da canção nova, e aí falei para minha mãe, vou para a canção nova, se você for para a canção nova, você não vai ter mais mãe, não vai ter mais pai, não vai ter mais nada, ela não gostava da canção nova, ligava a canção nova, ela falava, desliga isso pelo amor de Deus, e hoje ela está me assistindo aonde? então era uma dificuldade meus filhos, mas havia algo dentro do meu coração, o justo vive pela fé, e eu não desisti, e decidi então ir para o seminário, depois de muito lutar contra a vocação, muito lutar contra Deus, porque eu achava que eu nunca teria, meu Deus, como que eu vou ser padre? eu olhava para mim, olhava para as misérias, porque ninguém tinha me falado, que ninguém é padre porque merece, a gente é padre por misericórdia, por graça, tanto que o lema da minha ordenação é esse, o lema da minha ordenação, não é esses lemas bonitos não, o lema da minha ordenação é, pela graça de Deus, eu sou o que sou, porque por mim mesmo eu não estaria aqui, e sempre rezando, e quanto mais eu rezava, mais papai bebia, mais mamãe gritava, mais minha irmã chorava, e quanto mais eu rezava, mais a minha família virava de ponta cabeça, mas dentro de mim havia uma convicção, se eu for perseverante até o fim, eu vou levar a minha família, para o céu, fui entrar no seminário, mamãe não queria, mamãe brigou comigo, não queria saber de que eu fosse para o seminário, passei quatro anos no seminário, sem receber uma visita da minha família, e o padre está aqui, que é reitor, sabe, sempre tem almoço de família, convivência de família em casa, não no seminário, e olha, nos primeiros anos, eu esgotei todas as possibilidades, de desculpa, matei todo mundo em casa, morria a avó, morria, para dizer, por que eles não estavam indo lá, aí depois que eu tinha matado todo mundo, já não tinha mais o que dar desculpa, aí disse, não, eles não vêm, não gostam, mamãe foi me visitar no seminário, quando eu fui fazer a formatura da filosofia, teve um almoço de família, e mamãe foi no seminário, me visitar, quando eu fui para a teologia, que mamãe viu que eu ia mesmo, encaminhar, sabe o que mamãe fazia? Ela ligava para minhas ex-namoradas, e falava assim, a culpa é de vocês, que não fizeram o serviço direito, no dia da minha ordenação, padre, de padre, estávamos de braço dado, mamãe, eu, meu pai, cantando o canto de entrada, que meu canto de entrada, não podia ser a marcha da igreja, embora eu amasse a marcha da igreja, mas o meu canto de entrada, tinha que ser a minha história, um canto que eu aprendi aqui, que dizia assim, vem Espírito, de Deus, vem Espírito Santo, manda-nos, manda-nos, teu poder, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda-nos, imagina a igreja toda lotada, sábado à tarde, cantando isso, um monte de gente, padre, bispo, e mamãe no meu ouvido, você tem certeza, que é isso que você quer para a sua vida? se você quiser mudar de coisa, não tem problema, a festa já está paga, está tudo pago, eu vou lá, converso com o homem do chapéu, com o bispo, resolvo te levar para casa, e eu disse, não, é isso mesmo mamãe, e vamos entrar, e parece que aquele dia, eu não estava entrando, para a minha ordenação padre, eu estava entrando no céu, mamãe de um lado, meu pai do outro, aquele corredor me esperando, e eu marchando, ao som dessa música, vem, pode dar o tom certo, que eu estou gripado, aí, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, e eu ia entrando, ouvindo as pessoas cantando aquilo, mamãe e meu pai do meu lado, eu dizia isso, é isso, é isso Espírito Santo, eu não posso voltar atrás, eu não posso retroceder, mamãe e papai, ainda não eram de igreja, mas eu não podia voltar atrás, eu precisava ir até o fim, e na hora em que eu me prostrei, no chão naquela ladainha, eu estava certo, de que ali tinha morrido um projeto de vida, de que ali havia morrido um homem, e se levantaria um sacerdote, enquanto a ladainha era cantada, eu chorava, ficou uma poça de lágrima, e no momento em que eu me levantei, eu comecei a ouvir o choro de mamãe, o bispo ungiu as minhas mãos, amarrou as minhas mãos, e eu fui na direção de mamãe e de papai, para dar a primeira bênção, e mamãe olhava para mim, meu pai olhava para mim, ela chorava, na hora que ela desatou a minha mão, ela deu um grito dentro daquela igreja, que todo mundo ouviu, mas foi um grito tão forte, foi um grito tão alto, um grito tão poderoso, e depois ela disse para mim assim, naquele momento, eu tive a mesma sensação, do dia em que você nasceu, e ali eu entendi, que você não era meu, por isso que eu não conseguia acabar com você, porque você não era meu, e por isso que eu lutei contra a igreja, todos esses anos, porque eu sabia que um dia, a igreja, Deus iria pedir de volta, aquilo que era dele, então veio a pandemia, mamãe, papai, vieram morar comigo, porque minha avó tem 90 anos, não podia ser submetida ao risco, tive que dispensar a minha funcionária, porque a nossa paróquia, graças a Deus é muito humilde, mamãe e papai, vieram morar comigo com a minha irmã, não por luxo, por necessidade, só que eu moro numa casa, paroquial, e na casa paroquial, qual que é o ritmo de vida que tem lá? Oração, missa, rosário, quem que teve que aprender a ser indetorista, mamãe, mamãe, quem que teve que aprender a bater sino, na hora da missa? Mamãe, papai, irmã, hoje mamãe é a melhor acólica, que meus acólicos, então eles rezavam, eles rezavam, e neste período, foi sendo gestado, este projeto, que é mais do que um livro, é um projeto, famílias, em ordem de batalha, salve, sua família, de joelhos, e este livro, foi sendo gestado, este projeto, foi sendo gestado, neste período, terminou a pandemia, voltou a missão, porque o padre, é também missionário, e quando eu recebi, o primeiro exemplar, o mostruário, eu caí na besteira, de dar para a mamãe, porque mamãe, podia ser, uma mulher, não muito de igreja, mas uma coisa, que mamãe sempre foi, foi verdadeira, entreguei para a mamãe, e esqueci, vida de missão, paróquia, tanta coisa na cabeça, um belo de um dia, estou chegando da missão, estou indo para o meu quarto, e eu consegui, por graça de Deus, que o bispo liberasse, que eu tivesse capela, do Santíssimo em casa, e quando eu estou subindo a escada, quem que está ajoelhado, adiante da capela do Santíssimo? Mamãe, eu olhei aquilo, dei um passo para trás, falei, meu Deus, o que é isso? Mas não quis, atrapalhar o projeto de Deus, pulei mamãe, entrei no quarto, como se nada tivesse acontecido, e liguei para minha cúmplice, quem é minha cúmplice? Minha irmã, preciso te falar uma coisa, acabei de ver uma cena, que me deixou muito preocupado, ela falou, eu também precisava falar com você, falou, o que você viu? eu falei, mamãe de joelhos, diante do Santíssimo, minha irmã falou assim, eu queria te falar, fazia alguns dias, mas você estava em missão, não quis atrapalhar, será que mamãe vai morrer? E eu disse, que vai? Vai, a gente só não sabe, quando? E um belo de um dia, a mamãe me chama, e diz assim, não bastasse você ter vencido, aquelas coisas todas, e nascido, não bastasse você ter me desafiado, e se tornado padre sem minha vontade, você teve que escrever um livro, para mostrar que eu estava fazendo tudo errado? Porque nesses anos todos, eu achei que eu fosse salvar vocês, que eu fosse salvar nossa casa, na força do grito, mas aqui eu li, que não é na força do grito, que se leva uma família para o céu, é na força dos joelhos, e aqui eu ouvi, eu sou católica, eu fiz crismo, eu fiz tudo, mas nunca ninguém me ensinou, o que era adoração, e aqui você disse, que adoração, não é para os santos, é para os pecadores, que adoração, é uma troca de olhares, que eu não preciso dizer nada, é só me ajoelhar diante dele, eu olho para ele, ele olha para mim, e ali ele vai sabendo, de tudo que eu tenho dentro do meu coração, e eu posso falar o que eu quiser para ele, e eu não sei, mas desde que eu li isso, eu não consigo deixar de ir lá, eu tenho que ir lá todo dia, porque eu tenho muitas coisas para falar para ele, e o que está me assustando, porque o que eu estou pedindo, ele está fazendo, e então, eu entendi, aquilo que nós pregamos muito, que o ouvido mais próximo da nossa boca, que é o nosso, então a nossa pregação, ela tem que primeiro fazer eco em nós, e aí eu entendi, que se eu não tivesse vendido, um exemplar desse livro, esse livro já teria feito a sua missão, ele já teria salvado, quem era mais importante ser salvo, porque vocês acham, que quem é que passou minha batina, para eu vir pregar na canção nova, você acha que quem faz os terços comigo agora, para a gente vender os tercinhos, e ensinar as famílias a rezarem o terço, mamãe, quem você acha que organiza meu carro, checa o óleo, a gasolina, para saber se está tudo certo, para eu pegar a estrada, papai, quem você acha que atende você, quando você manda mensagem, quero saber do padre, quero um kit do padre, quero um terço do padre, um livro do padre, quem você acha que atende as pessoas, minha irmã, depois de 26 anos, depois de 5 anos de padre, eu posso dizer para vocês, eu e minha casa, servimos ao Senhor, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas há uma palavra de ordem para você, e aqui eu encerro minha pregação, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas a palavra diz, não somos de perder o ânimo, para a nossa ruína, somos de manter a fé, para a nossa salvação, e em nome de Jesus fica de pé, e eu digo para você, não desista da sua casa, não desista da sua família, lute, vai chorar, vai sangrar, vai doer, nesses quase 25 anos, 26, rezando pela minha casa, eu pensei em desistir muitas vezes, eu vi as famílias sendo curadas, eu rezava e acontecia coisa na família dos outros, e na minha não acontecia, mas eu persisti, e hoje eu posso dizer, não desista da sua casa, famílias em ordem de batalha, salve sua família de joelhos, e eu tenho recebido muitos testemunhos, porque não é só um livro de instrução, aqui tem um roteiro de 40 dias, para você rezar pela sua casa, pela sua família, eu tenho recebido muitos testemunhos, e eu partilho o último agora com vocês, para a gente rezar, um senhor me procurou na internet, e disse, olha padre, eu peguei o livro, meio descrente, porque eu já tinha feito tudo pela minha casa, e comecei a fazer os 40 dias de oração, o senhor não imagina o que começou a acontecer em casa, começou uma confusão, uma brigaiada, mas eu não desisti, e o senhor não imagina, depois do quadragésimo dia, quando eu cheguei no quadragésimo dia, eu rezei, naquele dia, sem explicação, a minha esposa me procurou, foi levantada uma bandeira de paz em casa, mas a reconciliação aconteceu, e o nosso casamento está salvo, olha para quem está do seu lado, e diga para ele, não desista, não desista, insista, insista, você não nasceu, você não nasceu, para as coisas de baixo, para as coisas de baixo, você nasceu, você nasceu, para as coisas do alto, para as coisas do alto, Deus te dá asas, nesta manhã, para que você voe livremente, como uma águia, uma águia, você não é um passarinho qualquer, que fica comendo migalhas, Deus te faz águia, nesta manhã, para que você voe muito alto, para que você voe muito longe, para que você voe muito longe, e para que você leve a sua família para o céu, para que você leve a sua família para o céu, vamos cantar, sei que os que confiam no Senhor, revigoram, revigoram suas forças, suas forças se renovam, posso até cair ou vacilar, Posso até cair ou vacilar, Mas consigo, Mas consigo levantar, Pois recebo, Pois recebo dele asas, E como o que? E como águia, Me preparo para voar, Ergue o braço e canta, Eu posso ir, Muito além de onde estou, Vou nas asas do Senhor, O Teu amor, É o que me conduz, É o que me conduz, Posso voar, E subir, E subir, Sem me cansar, E pra frente, E pra frente, Sem me fadigar, Vou com asas, Vou com asas, Como águia, Eu sou, Eu sou. Já vimos seus míos, Eu sou. Eu sou. Legenda por Sônia Ruberti